e fala pessoal beleza aqui quem fala é o Civaldo aqui para o investidor lendário nesse vídeo eu quero compartilhar com você quais são as criptomoedas que estão sendo lançadas hoje exatamente quais são as criptomoedas que estão sendo lançadas hoje quais as que estão para serem listadas hoje na corretora e eu quero compartilhar com você porque pode estar em uma grande oportunidade para você é comprar uma criptomoeda com valor mais barato não é que sabe entrar em bons projetos aí e tem mais oportunidade mais possibilidade de multiplicar o seu capital tá bom vou mostrar para você numa das principais corretoras do mercado tá e eu peço para você ficar muito atento nesse vídeo aqui que pode estar aqui uma grande oportunidade para você multiplicar o seu capital então já peço para você deixar o seu like no vídeo para fortalecer para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e também se inscrever no canal tá legal se inscreve no canal para a gente crescer esse esse canal e eu trazer mais vídeos como esse para te ajudar a multiplicar o seu capital bom beleza bom gente então vamos lá a corretora nós sabemos que as criptomoedas é quando você compra uma criptomoeda de pré-venda né eu sei que você compra primeiro antes de todo mundo no mercado né ou então quando aquele tomara ela vai ser listado numa corretora é você tem a oportunidade de muitas vezes comprar uma criptomoeda mais barato né com mais benefícios entendeu às vezes mais barato né é e também por exemplo caso aqui da gateio você compra uma criptomoeda é que passa primeiro por aqui antes de chegar em outras corretoras isso dá oportunidade de você se antecipar também enfim é aquela história analisar o projeto encontrar bons projetos e entrar e aí você consegue vários projetos aqui na gate que eu vou mostrar para você tá bom ah e a gateio qual que é um dos grandes diferenciais aqui dessa corretora primeiro eles estão sempre lançando novas criptomoedas novos tokens então independente da hora que você acessar que você entrar aqui na corretora é você vai perceber difícil constantemente você vai ver que tem tokens novos moedas novas para você entrar isso é muito bom tá e outra dá oportunidade de você comprar primeiro com valor mais barato tá E aí quando ele for para outra corretora essa criptomoeda é você já tendo ele já você tem mais chance de vender e com valor mais mais alto isso é muito bom tá e a outra coisa também um dos outros grandes diferenciais é que você tem aqui várias campanhas aqueles eles vieram né para poder motivar as pessoas e premiar as pessoas que negociam dentro da corretora isso também é muito bom tá Inclusive eu vou deixar um link aqui abaixo que vai tá te dando vinte por cento de desconto em todas as taxas das transações aqui dentro da corretora ou seja todas que você for comprar toda vez que você for vender qualquer criptomoeda você vai ter vinte por cento de desconto em todas as taxas deixando a sua transação mais barata e dando mais possibilidade para você aumentar o teu lucro tá bom então link abaixo baixa você se inscrever e não esquece depois que se inscrever você tem que validar tua conta bonitinho tá para tua segurança e também para você ver que eu realmente você é uma pessoa de verdade tá bom bom vamos lá galera então o seguinte ó para você encontrar depois que você fez o cadastro aqui na gate aí ou e depois que você logou né na tua conta você vai existe dois dois lugares que você vai encontrar tokens novos tanto os que estão sendo lançados no mercado hoje estão entrando agora por exemplo né agora vai entrar agora e também os que estão sendo listados ou seja foi lançado no mercado mais que vai ser listado aqui na corretora gate tá primeiro você vem aqui ó ó de vez que eles mudam mas agora tá atualizadíssimo tá aqui ó negociar e você vai lá startup tá vamos clicar aqui em startup e olha lá então agora tem olha só para você ver ó tá aqui ó em progresso tem esse token aqui essa criptomoeda que tá em progresso nesse momento tá você tá acontecendo agora ó né E aí é vai acabar daqui a 10 horas tá então aqui basta você clicar aqui ó você vai clicar aqui entrar né E aí você tem aqui todas as informações do token tá às vezes tá aqui em inglês basta você você coloca estava no teu computador aí o tradutor para português né português aqui do Google e ele vai traduzir aqui para você tá vendo ó tem todo todas as informações aqui por exemplo você consegue comprar 20 dólares porque você quer de acordo com o nível é que a pessoa se encontra dentro da gate o primeiro nível é o nível VIP zero que é chamado lá de VIP zero tá então ele mostra aqui ó 20 dólares você consegue comprar tá e para você poder comprar mais você tem que ter um nível maior então existe algumas etapas para você ter um nível maior mas esse com esse nível que você já consegue comprar é com esse valor aqui tá bom E aí ó aí com esse valor aqui ó com 20 dólares você vai ter acesso a essa quantidade de moedas inclusive se a gente pegar aqui a calculadora ó vamos ver quanto que vai dar isso aqui ó ó vou pegar 20 dividido eu vou ver aqui por mil mil e você vai comprar por dois centavos entendeu aí lógico né é importante que você analisa o projeto analisa criptomoeda tá você você pode pegar ele aqui ó e lá no se copiar o nome dela aqui tá vai lá no coinmarketcap olha as informações dela para você realmente está o projeto antes de você tomar a decisão de entrar tá bom para que você realmente possa ter mais segurança para você entrar aqui tem todas as informações tá enfim bom eu não vou falar muito dessa parte da startup porque tem vídeos aqui no canal falando sobre como você comprar aqui dentro da startup tá inclusive nesse momento agora geralmente você tem que tá no nível aqui ó lá para você poder comprar e aqui nesse momento agora tá aqui como gratuito ou seja você não tem já pode entrar né você já tem a possibilidade de comprar aqui é de forma gratuita entendeu sem precisar participar de algum nível né aqui dentro da gate tá então tá aí a oportunidade bom eu não sei quando que você tá assistindo esse vídeo pode ser que esse projeto em si já tenha saído do ar mas como você pode observar ó tem outros tá vendo lá ó que tem vários aqui ó tem esse daqui ó ó por exemplo e tem esses todos esses aqui ó ó daqui a ó daqui a 42 minutos esse aqui ó daqui a um dia e 10 horas tá vendo daqui a dois dias e tem vários cara tá vendo olha que legal então tem vários ó esses daqui ó já foram todos os que já foram concluídos tá vendo olha que legal tem vários projetos aqui muito bons né é por exemplo tem isso aqui são projetos de fã token estão de futebol né dos clubes de futebol lado dos fãs enfim foram lançados esses dias tem vários ó teve uma que eu comprei esses dias nesse tempo atrás só que eu comprei em outra é em outra pré-venda no caso tá ou tem vários ó é porque aqui já já saiu daqui tá beleza bom beleza então uma das formas é essa tá então você vem aqui ó negociar startup tá procura startup aí que você vai encontrar esses projetos aqui é e a outra quando você vem aqui na na tá na parte inicial bom lembrando mais uma vez ó se você tá gostando desse conteúdo não se esquece deixa o seu like tá comenta aqui abaixo você já comprou algum projeto de pré-venda ou que tá sendo listado aqui na corretora gate aí ou coloca aqui abaixo para gente ficar sabendo a gente para gente interagir tá bom então lá aí eu vou descer aqui agora olha lá tô na página inicial da gate e eu venho aqui abaixo listados recentemente esse daqui cara isso aqui é muito legal porque ele vai mostrar os próximos os tokens tanto que já foi listado recentemente como os próximos que serão listados entendeu tô aqui ó e esses aqui ó tão para entrar são são tokens moedas de time então por exemplo essa aqui ó é o Inter de Milão esse aqui é do Corinthians vai ser lançado aqui agora olha que legal cara depois tem esse aqui que eu não conheço aqui não sei se é de time mas enfim tem ó do São Paulo tá vendo ó ó vai virar aqui ó tá na verdade é quando ele liberar aqui ó eu não posso comprar agora tá vendo ó porque ele vai ser brevemente ó aqui ó então ou seja no caso vai ser amanhã hoje é dia 12 né no dia 13 aqui da conta com a minha data né no dia 13 aqui ele vai as 10 horas da manhã ele vai abrir aqui para a galera comprar então a galera pode vir aqui comprar tá ó muito importante gente tanto na parte do do aqui ó no caso como aqui vai ser listado é antes de você comprar lógico é muito importante que você analise o projeto tá e tem um vídeo que eu gravei aqui tá no canal também mostrando Qual que é a hora certa de comprar uma criptomoeda a melhor hora de comprar uma criptomoeda é importante que você assistir esse vídeo também para que você possa comprar com mais segurança lá eu dou uma dica muito importante da hora que eu que eu tenho tido mais resultado né da melhor hora para você comprar uma criptomoeda tá e isso aqui é muito importante né e você é importante que você assistir esse vídeo tá bom então procurei no canal que vai te ajudar também tá bom bom então mais uma vez ó voltando aqui então é nesses dois caminhos que você vai encontrar tá você vem aqui ó você vai procurar pelo startup que tá aqui negociar a startup né e os projetos novos que vão entrar tá e aí você pode ficar atento aqui né marcar data certinho comprar né e aqui no caso você tem aqui no final aqui ó tem aqui ó recente listados recentemente que você tem também os que serão listados na corretora tá e aí basta você entrar isso aqui é o Inter de Milão né entrou aqui ó e aí você vai ter aqui ó a quantidade de horas que falta para lançar o Inter de Milão esse que vai ser cinco horas da manhã tá vendo ó beleza bom então é isso eu espero que você tenha gostado tá não se esquece mais uma vez ó deixa o seu like tá se inscreve no canal e clica no link abaixo para você fazer o teu cadastro na Gate para você ganhar os 20 por cento aí de desconto em todas as taxas de transações aqui dentro da Gate tá legal é isso aí que eu vou ficando por aqui um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo E aí E aí E aí E aí